Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europa de Versailles 4 jogando com a França Galera, eu preciso muito virar líder da Cúria, tá? O cara tá vivendo há 800 anos, ele é no mínimo abençoado divinamente, né? É a única explicação. Conversei com o chat aqui na live e nós chegamos nessa conclusão e eu muito concordo com eles. É isso, tá? Vamos esperar aqui mais um pouquinho. Deixa eu desfazer essas cílias aqui. É isso. Dinheiro ou pontos administrativos? Dinheiro. Dinheiro, bom, dinheiro a gente tá ganhando a roda aí, né? Dinheiro é... Dinheiro é tranquilo. Deixa eu desfazer essas cílias aqui pra eu parar de sofrer com o meu War Exaustion. Subindo um pouquinho de War Exaustion ali, mas eu não quero que suba nada. Eu consigo converter esses lugares, eu meio que gosto da ideia. O Friturin tá aqui fazendo zoeira. Aí você, eu já não consigo fabricar clã em você. Na verdade, eu consigo. Ah, eu tinha que declarar a guerra em você, hein? Oh, good God, eu tinha que declarar a guerra em você. Quem são seus aliados? Ninguém. Uou, eu vou declarar a guerra em você. Eu vou declarar a guerra em você. Não, não... Eu preciso. Simplesmente preciso. Por que esses caras não ficaram vermelhos? Que estranho. Ah, não. Isso aqui é a outra nação. Isso é Solshon. Também declarou a guerra em você? Oh, that's not good. That's not good. Não é legal. Um, dois, três, quatro, cinco. É, eu contei um errado. Tá sendo bloqueado? Tá, perfeito. Os que estão, veio, desfazer essa sede aqui, pra inventar o Ken. What? Ah, você passou isso aqui pra Hungria? Ah, ou... Não. Isso aqui é meu. Thank you. Temos a província ali. Cara, eu vou ficar muito chateado se esses caras derem um jeito de arrumar um herdeiro antes de eu clamar o trono. Vou ficar bem chateado. Ei, Usberg. Come on, man. Come on, man. Come on, saia da guerra. Tchau. É nóis. Thank you. Agora é a sua vez. Force Religion. Grana. Transfer. 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 E o ar. É nóis. Tchau. Perfeito. Nessa virada de ano, galera. Nessa virada de ano, eu sinto que o Papa serei eu. Eu cliquei em Cancelo, né? Eu cliquei em Cancelar. Não cliquei? Não. Não cliquei, não. Revolta Protestante onde? Ah, ela se vira com isso aí, vai. Isso aqui caia. Eu preciso que esse cara saia daqui, porque eu vou precisar dessa capital. Ah, isso aqui vai ser bem ruim. Janeiro. Pronto. É isso. Ainda não criou nada lá. Mas o cara ainda não morreu também. É o Papa mais infinito que eu já vi na minha vida, galera. De verdade. Convertei isso aqui. É nóis. Call for Pizza. Call for Pizza ali continua. Flourge Reputation. Isso é da religião correta? Acho que é, certo? Obviamente, não é. Plan Force Limits. Não. Não. Vou ficar com esse cara do Improved Relations, galera. Porque o cara da reputação diplomática não quer vir. Esse cara do Improved Relations aqui, ele vai me quebrar o galho. Mano. Vou ficar com você, meu. Bora. Onde eu tive rebeliões? Foi você? Não. Onde eu tive rebeliões, galera? Foi aqui? Aqui tá uma zoeira só. E o Brittany aqui também tá fazendo uma zoeira. Ah, rebeliões foram aqui. Ei, você. E aí? Ainda não caiu, né? Fala sério. Agora que você tá chegando aí. Põe o cara mais fodão de Siege do universo aqui, vai. Quem sou? Better Exports. 1615. Por 10 anos. A Polônia vai gostar de mim. Ok. Os Lips. Perfeito. Ah! Sucessão. Dá pra eu transformar o líder da Cúria? Cara, eu tô com o meu limite de pontos diplomáticos. Fala sério. Lore. Ok. Ah, deixa eu gastar esses pontos diplomáticos. Deixa eu pegar esse aqui. Tá. Posso dar técnico militar e diplomáticos. A diplomática não tem por que eu não dar. Mas eu vou segurar um pouco. Olha essa bagunça. Deus do céu. Ah! Fábio Siqueira. Aqui. 78%. Calma. Ok. Thank you. Perfeito. Me dá isso aqui também. Grana. Tá bom. Não quero grana. Tchau. É isso. É nóis. Obrigado. Agora deixa eu ajudar o Fábio Siqueira a sair dessa, né? Oh! Good God. Eu dei Squirt. Sem querer. Totalmente sem querer. Eu dei Swirt. realmente sua Cid aqui foi embora de você eu só quero os lugares de menor War Score, que são esses dois aqui basicamente é isso foram os únicos lugares que você basicamente é isso de resto eu quero Reparations Cancer Trade Power e grana, tchau thank you Brittany passar bem não preciso clamar esse tono ah, cúria é isso? que zoeira que você está fazendo? meu Deus o cara aqui não sai daqui né obviamente não é você o cara nada a ver lá do outro lado do universo Miami what the fuck tá, essas coisas aqui eu vou ter que fazer core isso aqui ainda está terminando de colonizar ok e obviamente os ingleses estão fazendo zoeira aqui também né não, o inglês não é legal da parte de vocês daqui a pouco eu vou ter que declarar guerra em vocês como é que está meu Call for Pizza .04 hello hello senhor senhor Void acabou de se inscrever lá no meu canal cara, olha o caos que está isso aqui uau uau caos total caos total caos tá eu preciso fazer passe com você meu querido na verdade é o seguinte na verdade nem eu não vou nem clicar ali eu vou clicar aqui em cadê o CONCID não eu quero isso aqui também isso aqui está em que parte hum, isso aqui tudo é Canadá ok, dessas três províncias aqui está ótimo isso aqui está ótimo dessas três províncias 90 de ouro não quero release nation hum, o rap talvez é nóis tchau thank you por que eu não posso fazer corno nisso aqui? por que eu não posso fazer corno nisso aqui também? não foi legal mas ok e já vai nascer sendo Canadá e agora só falta a Áustria e para eu fazer passe com a Áustria falta a Cúria enquanto isso a gente tem que ficar de olho aqui para ver se não aparece um sucessor lá para a Castela é isso basicamente é isso meu Deus que bagunça tem que clicar isso aqui tudo de novo alguém vai ter que olhar pelo Pá Ferreira aqui Pá Ferreira convocou todas as minhas colônias para cuidar dele o cara não aguentou dois reais de overextension ali overextension ali tranquila sossegada vou até olhar quanto ele está de overextension vou até olhar deixa eu ver o Pá Ferreira está com 200 mais de 200% de overextension muito bom olha só eu tenho 23 de overextension aqui 23 está me dando cadê National Unrest 1 ponto está vendo então a cada a cada 20 a cada 20 de overextension mais ou menos mais ou menos não é exatamente isso a cada 20 de overextension você tem 1 de unrest certo ele tem 10 de unrest ele tem 10 de unrest causado pelo overextension ele colocou todas as minhas colônias para trabalhar para ele agora Deus do céu arrebentei o Pá Ferreira deixa eu pagar os débitos do coitado aqui ai ai muito bom tá se eu fizer esse tratado de paz quem não vai gostar todo mundo ninguém vai gostar na verdade filhos da mãe ok eu vou segurar mais um pouco vamos ver se o cara da Cúria vai morrer eu realmente preciso que o cara da Cúria morra eu acho que aquela quantidade de exército ali vai vai conseguir ajudar o Pá Ferreira na missão dele não cuida disso aqui vai com esse protestante ai Deus do céu olha isso caos 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 total total caos aqui o cara nem tá quebrado não vou até olhar aqui olha isso é perigoso ele se partir no meio ali de verdade galera ai Deus e ai Cúria 55 pontos eu vou acabar chegando a 55 pontos obviamente o líder da Cúria o cara é infinito o cara não vai morrer meu Deus tá eu tô começando a me preocupar com isso aqui começando a achar que não vai dar deixa meu manpower ser engolido por aquilo ali não tem problema nenhum na verdade eu vou até clicar aqui pronto tem manpower esse cara consumir manpower não tem problema preciso cuidado eu preciso cuidado pra ferreira em você explore faz é isso é nóis vai explorar vai mais uma colônia boa edson colin obrigado pelo subscribe meu querido você deu subscribe do canal obrigado tamo junto em homenagem ao edson colin essa colônia aqui vai ser dele edson colin é nóis obrigado pelo subscribe do canal meu querido tamo junto vou colocar esses caras aqui pra cuidar dessa nação meu Deus isso aqui vai dar errado galera isso aqui vai dar errado ai ai arrebentei com o cara sorry vou pegar esse cara do land maintenance aqui mas eu quero eu quero na verdade um cara de um cara de moral ou um cara de disciplina alguma coisa assim e ai são disputada ainda mas o cara o líder da cor ia estar lá firme e forte qual o problema do cara fala sério em algum momento eu vou conseguir converter isso aqui certo então vamos lá é nóis vou ativar o edito aqui de conversão é nóis se dá pra converter vamos testar vamos tentar se o cara de national unrest eu poderia pegar o cara da conversão ver se ele aparece pra gente na verdade eu posso pegar um aqui certo inquisitor ok eu quero você por favor ok perfeito maravilhoso posso pegar grande você não nada aqui posso demandar pontos é isso tem mais cliques isso que tá fazendo zoeira não 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 é legal 142 tá de zoeira tá de zoeira tá de zoeira cara castela castela não tem exército aqui oh ah aqui também ando pra ferreira né pequeno detalhe pegar esses caras aqui e daí eu vou mover aquele exército pra lá pra ele lidar com aquelas rebeliões lá e aí estamos disputados ainda colima tá fazendo zoeira cara o pa ferreira precisa de ajuda sério também estão todas as nações coloniais do universo lá né então nós teríamos problemas tem você marcha até aqui vai vai demorar também centenas de milhões de anos pra você conseguir meu Deus olha isso sério tem todas as nações coloniais do universo estão aqui tentando ajudar o pa ferreira e mesmo assim tá complicado uau castela eu vou ter que fazer paz bom eu tenho pontos pra diminuir meu water exhaustion só que tá subindo muito rápido deixa eu pegar essa tech aqui deixa eu pegar essa tech aqui de uma vez por todas também antes que eu fique exploda meus pontos aqui também não não é legal eu vou ter que lidar com aqueles caras quero que você venha lidar com você venha lidar com isso aqui e você venha lidar com isso aqui só vai eu tenho uma decisão a tomar qual a decisão você vai ser o é melhor ainda galera qual o problema come on man morre logo você tem 800 anos sério esse cara aqui tem 800 anos meu deus do céu eu tô com um monte de diplomata parado vou colocar um cara aqui caras aqui deixa eu até parei de olhar quem tá convertido quem não tá eu deveria tá olhando isso ainda colombo por enquanto tá convertido você não está mas eu acho que eu não consigo declarar guerra em você certo na verdade eu consigo eu tenho um caosbelly contra você não então deixa eu fabricar um claim 610 eu posso te atacar ok além disso tem mais alguém aqui isso aqui também não é a mesma coisa simplesmente eu li a mesma coisa que você você é burgundi então não você Magdeburg você é L.A. de Aachen Boêmia e Wolfsburg eventualmente eu vou declarar a guerra na Boêmia provavelmente você vai vir junto então daí eu te converto então você tá tranquilo esse cara aqui Palatinate Palatinate também aliado da Boêmia então tá ok Nuremberg Nuremberg é aliado de Ravensburg e Wolfsburg esse cara aqui eu não vou conseguir converter eu tenho a Bavária que eu também não consigo converter e eu tenho o Ravensburg que eu também não consigo converter e basicamente é isso ué pera quantos tem 16 heréticos aqui ainda por que eu não achei esses caras ah isso aqui correto Bavária Bavária é um dos caras que eu não consigo converter Trier também é um dos caras que eu não consigo converter filho da mãe você aliado de quem? de ninguém né pra melhorar tudo e na Soul também não na Soul é coisa você quer ser uma cidade livre na Soul tá eu eu preciso começar a converter Trier ô você poderia me dar eu posso fazer Threat no War eu posso a Ferreira e aí tá vivo o exército tá chegando aqui agora eu vou pausar tirar isso aqui meu Deus mais mais rebeliões pro Pa Ferreira cara o Pa Ferreira tá muito ferrado Dead Infantry Coast etc maravilhoso porque não faz sentido deixa eu isso aqui isso aqui isso aqui o exército cuidado dessa parte aqui de cima o Pa Ferreira tá muito ferrado tá ele tá com a Averixência muito alta eu nem sacaria o cara não né fala sério deixa eu continuar explorando aqui vai pra mais algum lugar perfeito é aqui em cima ok e aí Estados Papais o cara tem 73 anos e não morre qual o fucking problema desse cara qual o fucking problema desse cara eu ainda tenho essa overextension aqui em cima né melhorar tudo galera eu vou ter que declarar eu vou ter que a não não galera vão tem tá infelizmente o jogo crashou do nada e eu vim só encerrar o episódio mas o interessante é que o jogo crashou exatamente no ponto onde Castela ainda não tem um herdeiro então eu vou aproveitar esse ponto aqui finalizar a guerra com a Áustria e clamar o trono de Castela muito obrigado por ter me assistido até o próximo episódio onde as coisas vão pegar fogo até mais tchau 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 tchau